Não nos apresentamos ainda pessoalmente, mas pela pinta, o senhor deve ser o seu marvelino, né? Cedo ou tarde, essa é a única certeza, eu sempre venho. Não, nota. Meu Deus, mas que mão gelada é essa, gente? Parece que dormiu dentro do freezer o homem, chegou a me dar até um calafrio aqui. Eu trouxe a encomenda. Trouxe a encomenda? Ah, que gentileza do senhor, muito obrigada. Hum, olha, cheiroso, gente, é um rocambole. Olha, rocambole. Vou guardar, vou botar em cima ali. Muito bom, muito obrigado por ter trazido aí o rocambole, uma coisa super curiosa, normalmente ninguém traz o rocambole, mas o senhor trouxe. Ô, seu marvelino, o senhor quer guardar a capa do senhor? Eu gostaria. Gilson, por gentileza. Obrigado. Mas, vem cá, por que que o senhor tá de capa de chuva? É, por quê? Por causa do temporal. Mas que temporal o quê? O tempo tá lindo. É. É, pelo visto vai chover, não é verdade? É, o senhor, senhor marvelino, o senhor fica à vontade aí, eu só queria... Shirley, dá uma chegadinha aqui no escritório comigo que eu tenho um dedo de prosa pra ter com você. Claro. Esquisito. Fique à vontade, tá, senhor marvelino? Fique à vontade. Fique à vontade. O que é, Leleco? O que você quer falar comigo, Leleco? Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você mande esse marvelino embora. Ah, isso? Não, não vou mandar não, Leleco. Ele não é o patrocinador da festa, não foi você que trouxe, agora aguenta. Shirley, ele é muito esquisito, tu viu? Falou um negócio de chuva, trovão. Isso é aquecimento global, Leleco, isso é normal, isso acontece. Por quê? Você tá com medo? Medo, eu? Eu tô em pânico, eu tô totalmente em pânico. Esse homem tem uma energia muito carregada. Leleco, esse negócio de energia não existe, isso é bobeira. Aí, meu Deus do céu, cê é do bem que fica, cê é do mal que vai se embora, em nome de Jesus. Ó, até a dona Vicentina concorda comigo que a energia desse homem não é boa, o quadro caiu. Leleco, isso é coincidência, o quadro da dona Vicentina cai toda hora, ali ó, coloquei no lugar, tá tudo certo. Não sei, olha, eu tô começando a achar que não foi uma boa ideia realmente eu ter pego o patrocínio da funerária desse homem aí. Ele, isso não tem nada de coincidência aqui não, esse homem é do mal. Para de bobeira, para, respira, cê é bobo, foi você que inventou, agora aguenta. Não, mas eu não quero não, eu queria muito que ele fosse embora, eu não achei boa ideia. Mas sabe aí, Leleco, eu vou aproveitar a festa, fica você aqui com a dona Vicentina. Chama a Simone, Leleco, chama Dorothy para ficar com você. Que isso, hein, ciumenta você, que bobagem. Dona Vicentina, olha, realmente talvez seja só uma impressão da minha p... E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, Machadinho! Meu Deus, olha aqui! Quem tá na festa? O Pedro Scooby! Ele tá falando sobre a melhor festa que ele já foi na vida. O chuchuzinho tá fora logo! Não, daqui a pouco, Manu. Já tem até visita aqui hoje. Que visita? Desencosto? Cruzes? Ai, não fala assim, Manu. Isso é assustador, sabia? Do jeito que você fala, mamãe não vai gostar. Ai, Machadinho, assustador é você falar com a tua mãe que já morreu. Vamos logo pra essa festa, chuchuzinho. Isso aqui tá mais caída do que o povo que mora aqui. Deixa eu fazer a última dança pra postar na internet. Vem! Que isso, gente? Que susto! Pelo amor de Deus! Parece assim, assustando os outros. Que coisa horrível! Celeco! Você fez bobagem! Quando você trouxe esse homem aqui pra casa. Eu conheço ele. Conheço? Eu achei ele esquisito. Só conhece ele da onde? Então, não posso falar. Não posso falar, mas se ele ficar aqui, essa noite não vai acabar bem. Pelo amor de Deus! Mas não vai acabar bem? Por quê? O que vai acontecer? Quem é esse homem? Pelo amor de Deus! Não posso falar nada. Mas você dá um jeito aí. Você trouxe ele, agora você abriu a porta, agora você fecha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te fazer o patrocínio e vou mandar ela embora. Isso. Faz o que tiver que fazer. Faz até magia se precisar. Fala com a Dória. Ele é amiga do mágico de osso. A Sarah é meio totoca da cabeça. Eu nunca sei quando a Sarah tá falando sério, se ela tá brincando, sabia? Eu sou de brincadeira, Leleco? Mas faz alguma coisa aí, porque antes que esse assassino comece a agir. Gente, assassino? A barra é uma pesada. A gente tá fazendo uma comédia aqui. A gente gosta de assassinato. Gente, muito show aprovou isso. Tá, vou resolver essa parada agora. Vê. Desça comigo aqui que eu vou resolver. Largaram a senhora sozinha aqui, né? Não, eu vou embora. Wilson. Deixa eu ajudar aqui pros Gilzils? Toma.